Nasce um novo tempo E alquimia renova Nasce um novo tempo Surge aqui novos magos A experiência comprova Estudo de novos times Com uma nova proposta Nova mensagem define o que Essa alquimia explora Juntando tudo pra você sentir Mesmo a magia pode definir Letra e cint ganha força agora Pensando ideia mudando a história Só puxaria apenas estudo M estudou Tudo pra mim tudo Frequência sonora A força aqui é alquimia A vida então basta ouvir Juntaram tudo pra você sentir Mesmo na magia pode definir Letra e cint ganha força agora Pensando ideia mudando Ponto com estudo Feito laboratório Eu sou mais fator Ponto com estudo Eu nunca vi Então entendo agora Esse é o nosso alquimia sonora Ponto com estudo Ponto com estudo Ponto com estudo Coisa mais Saudades demais Alívio dos quais vira superação Caimos cupom vira inspiração Transformação de tudo que quer Esperança do irmão Vira extensão da superação O espírito é Ainda que triste A força repede A fé nos define O forte que sou O som faz só parte Minha vida é arte Mostro em paz e desencara a canção Você que não para Levada arregaça Alimento pra alma Do coração Bombeio não para O sangue se relaxa O resto do corpo fazendo a função Há um novo tempo Que a alquimia renova Surgem aqui novos magos A experiência comprova Estudo de novos times Com uma nova proposta Nova mensagem define o quê? Essa alquimia Explora Vai vai Há da sentido Vem a força agora Ação de novo tempo Era sombra O mundo mais fera Outra volta E você parado Outra porta Conte você O que gosta Hoje aprende diversidade Agora não importa O nível não tem qualquer prova Vai ser vivo Então vamos embora Se alegra a alma Então vai Se alegra o demônio Sentindo o que faz No coração sobe O barco até que estará descobrido Mas o chique da vida está bem aqui Afeita no som Meu estudo diz Música na alma Olha a prova aqui NANANANANANA NANANANANANANANANANANANA Olha a prova aqui Boia